Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Cordeiro do canal Cláudia Cordeiro Oficial e no vídeo de hoje eu venho dar sequência aos produtos que eu uso e usei nos meus cabelos no processo de recuperação das químicas que eu fiz e hoje eu vou estar falando sobre essa linha de reconstrução do Boticário que é a linha Match, ela é para reconstrução, promover a reconstrução dos cabelos que estão fracos, quebradiços com vários danos causados pelo uso de químicas então se você quiser saber o que eu achei e eu achei mesmo porque já está quase acabando o meu aqui fique comigo que eu vou te contar qual é a minha opinião mas antes de eu contar, eu já venho pedindo a você aí que está do outro lado vendo esse vídeo se você clicou aqui porque você se interessa, com certeza é muito provável que o seu cabelo esteja também detonado por química então eu já peço que você deixe o seu like para mim, você já ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos que eu estou trazendo aqui para o canal compartilhe bastante esse vídeo para que ele chegue ao máximo de pessoas que você conhece para que essas pessoas também fiquem sabendo dessas dicas valiosas que eu tenho trago para cá sobre essas resenhas de produtos que eu tenho trago para o canal compartilhe naquele grupo de loiras que você está, naquele grupo de rapunzel que você está porque esse produto eu tenho certeza que você vai gostar muito do que eu vou falar também eu venho aqui aproveitar, por que não? para pedir a você aí que me ajude a bater os 10k, gente falta pouquinho, falta isso daqui para o nosso canal Curiosidades Femininas Cláudio Cordeiro Oficial, Curiosidades Femininas se tornar aquela família grandona que eu falava lá no início do canal então eu peço a sua ajuda na divulgação desse vídeo para que você compartilhe, para que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis e a gente consiga bater a meta de ter 10k mais rápido, beleza? bom, então vamos logo ao vídeo que eu sei que você não gosta de ficar esperando e eu vou falar agora sobre esse kit da linha Match do Boticário ela é composta por um shampoo de reconstrução e o condicionador de reconstrução lembrando que o shampoo é esse inteiro vermelho e o condicionador é esse que tem uma parte rosinha aqui e a máscara ela é toda vermelhinha sim a primeira coisa que eu tenho que falar sobre esse kit, gente, é sobre o perfume independente se ele é bom ou ruim, gente o perfume que exala de dentro dessas embalagens gente, vocês não tem noção é muito gostoso o cabelo fica cheiroso por 3 dias, 4 dias você sente, você passa a mão, você sente, você passa perto de alguém a pessoa pergunta qual perfume que você está usando sendo que você apenas usou alguma coisa no seu cabelo então é o primeiro ponto positivo o segundo ponto positivo gente, não tem o que dizer o shampoo, ele é muito cremoso é um shampoo que você passa no seu cabelo com a sensação de que você errou e passou o condicionador é sério, por várias vezes eu passei o shampoo eu sentia ele tão macio no cabelo tão lisinho, desembarassa tanto o cabelo e você vai massageando o shampoo você não sente aquele aspecto áspero que shampoo costuma ter então eu ficava intrigada com aquilo e ia olhar, ia ler, né, lá no box do meu banheiro estavam lá os dois se eu não tinha enganado muitas vezes eu pensei que eu tivesse enganado e tivesse passado o condicionador em vez do shampoo mas não, é o shampoo que é assim mesmo é uma das características do shampoo, é essa ele é um shampoo realmente muito hidratante ele deixa o cabelo extremamente macio ele realmente reconstrói a fibra do cabelo eu já tive dias em que eu entrei pra tomar banho depois de algum processo químico dos milhões que eu fiz dos meus cabelos e eu achava que, nossa, eu vou tomar banho hoje vou lavar os cabelos e vai cair tudo e não, gente, ele recupera sim demais o fio do cabelo daí você enxaga e tem condicionador nossa, aí então, ó você pode louvar a Deus ali debaixo do chuveiro porque realmente ele recupera ele reconstrói, ele hidrata dá brilho, maciez ele é tudo de bom que possa existir em um produto e eu comprei também, né, a máscara ela também está no fim bem no fim mesmo olha, como vocês podem ver está acabando porém, eu já pedi outro tem uma pessoa que revende pra mim pela revistinha do Boticário então eu já encomendei está chegando o meu kitzinho novo porque eu não vou ficar sem porque realmente é maravilhoso esse produto eu super, hiper, mega, recomendo pra ficar mais perfeito ainda eu aconselho, eu recomendo que você use o shampoo massageie, enxague use novamente massageie, enxague tá, gente? lembrando que dá água morna pra fria porque seu cabelo está com processo de química e ele está danificado no processo químico a água quente é inimiga do seu cabelo e vai detonar bastante então você enxague o shampoo e aí em vez de você vir com o condicionador se você puder ter a máscara também é o que há de melhor você vai passar a máscara somente na extensão somente nos fios do cabelo não deixar ir na raiz vai passar, vai massagear bem suavemente até porque não tem como ser ásperamente porque essa máscara é muito macia o perfume também é idêntico ao do shampoo e do condicionador é uma coisa assim que é até engraçado de falar porque a sensação que dá é que você passou um perfume e não somente um shampoo porque ele fixa no cabelo esse cheiro fixa no cabelo seu cabelo vai ficar perfumado por 3, 4 dias então você passa a máscara deixa a gi ali massageante os cabelos embaixo do chuveiro desliga a água, tá gente? a água do mundo tá acabando então você fecha a torneirinha ali e você vai ficar ali louvando o seu cabelo massageando, cantando uma musiquinha deixa o tempo passar enxagou e aí depois você vem com o condicionador pra selar as cutículas pra que todas as propriedades reconstrutoras dessa máscara fiquem nos seus cabelos esse condicionador sela muito o pH dele é bem baixo então você vai perceber que depois que você secar o seu cabelo é outra textura gente, é incrível somente você usando que você vai poder saber o que é que eu estou falando então, não tem o que eu dizer sobre a parte positiva não tem o que dizer mais sobre esse kit da Match da linha reconstrutora do Boticário eu não tenho nenhum ponto negativo a dizer somente pontos positivos porque até o valor o preço dele é bem acessível eu paguei nesse kit aqui de shampoo e condicionador na promoção R$ 47,00 os dois quando eu comprei e a máscara foi R$ 37,00 um valor muito, muito, muito acessível visto que as embalagens elas vêm com 250ml de shampoo 250ml de condicionador e a máscara ela vem com 250g também então é bastante máscara dá pra você usar bastante tempo e não precisa usar muito porque devido a consistência que não é um produto ralo você vai aproveitar super esse produto não precisa exagerar na dosagem que você vai passar no seu cabelo porque ele vai agir com uma pequena quantidade então a minha opinião de consumidora final que não estou sendo paga por ninguém nem muito menos patrocinada por ninguém apesar que eu penso que eu deveria ser viu Boticário ó tô falando bem do produto aqui sem receber nada bom mas brincadeiras à parte eu recomendo demais esse produto recomendo muito mesmo não tenho nenhum ponto negativo a dizer então a minha opinião de consumidora final é essa se você quiser investir num produto bom que realmente recupere seu cabelo se ele estiver danificado é esse daqui tá aí se você não me segue né aqui no canal tá vendo esse vídeo hoje pela primeira vez você vai me perguntar nossa por que teu cabelo tá tão curto gente eu já fiz vídeo aqui no canal já tem vídeo aqui é só você se inscrever e lá na minha playlist que você vai ver que eu cortei o cabelo porque o meu cabelo de tanta química que eu usei ele não tinha mais condições de ficar do tamanho que estava porque ele estava emborrachado ressecado petonado eu não tinha condições de manter ele molhado porque eu não conseguia nem pentear que ele quebrava e também quando eu secava ele não parava ali eu puxava as mexinhas e elas quebravam secas mesmo então eu optei por cortar manter um cabelo curto porém saudável totalmente saudável apesar de que tem muita química aqui gente meu cabelo é escuro é castanho bem escuro quase preto pintei de preto azulado depois eu fui pro ruivo vim pro loiro platinado e agora eu estou assim e com a raiz esfumada e vou continuar fazendo química sim porque eu tenho branco na raiz então eu tenho que continuar pintando a raiz tenho que matizar as pontas assim aqui para não ficar muito amareladas vou continuar usando as químicas do meu cabelo porém eu vou ser mais cautelosa agora para que não detone de novo até porque se tiver que cortar novamente por conta de alguma química que eu fizer eu vou ter que cortar jonzinho porque não vai ter como ficar esse cabelinho nem mesmo para lançar assim resumindo esse kit aqui eu realmente recomendo eu assino embaixo pode comprar sem medo sem susto as lojas do Boticário me parcelam tá gente eu não estou ganhando nada mas eu vou dizendo eles parcelam sem juros então vai lá compra esse daqui porque realmente é um produto que vale muito a pena você vai amar e o seu cabelo também o vídeo de hoje foi esse eu espero muito ter ajudado espero que você me ajude aí compartilhando dando like deixando seu comentário e segue no Instagram para ver as loucuras que eu faço gente meu Instagram tá aqui embaixo embaixo do título do vídeo só clicar aqui que você vai ver mas eu vou também falar que é Cláudio Cordeiro oficial por lá você vai ficar sabendo de tudo que eu faço durante o meu dia a dia beleza te espero no próximo vídeo tchau 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 tchau